Oi gente, tudo bom com vocês? Vim aqui gravar esse vídeo pra falar das nossas empadinhas, né? Que a gente vai tá produzindo aí e vim falar pra vocês sobre algumas dúvidas de algumas pessoas que me falaram assim Ai Babi, essa sua empada não vai sair muito barata não? De dois reais que você vai vender? Gente, não, não vai sair muito barata, mas também eu modifiquei algumas coisas, sabe por quê? Porque o camarão ele aumentou, tá um absurdo, né? E vende muito bem, né gente? Empada de camarão Aí eu fiz aqui o cálculo de todas as coisas que eu vou gastar, porque eu já dei uma boa pesquisada Aí as coisas vai ser, sabe o quê? Dez reais de peito de frango, vai ser um peito de frango, gente, grande, tá? Mas eu vi peito de frango de seis reais em tamanho razoável Só que as minhas empadas, gente, elas são bem recheadas, sabe por quê? Porque o cliente ele vai voltar Sua massa pode não ser aquela, ai meu Deus, a melhor massa que eu já comi Mas se sua empada ela estiver bem recheada Ah filho, o cliente volta assim, tá? Eu tenho um truque pra você fazer sua empada de camarão Como que é? Você vai fazer o creme saborizado de camarão e depois você vai pegar e vai fazer o quê? Você vai separar todos os camarões sem pele, tá? Que é camarão sem pele Gente, já viu gente me falar assim, ai Babi, aquele do Braz Uma doida aí que eu conheço Babi, aquele do Braz que o pessoal vende, aquele salgado serve? Gente, não, pelo amor de Deus, aquele salgado não serve Porque eles vendem aqui no centro de Baciada aquele salgado, sabe? Aquele camarão salgado Sabe? Que fica um monte assim Gente, não é aquele, tá gente? É camarão mesmo, é um camarão Pra você É próprio pra você fazer Pra você fazer, mexer com ele na culinária Aquele camarão lá, pelo amor de Deus, gente Aquele camarão lá pra zimpada não Descarta, deleta essa ideia aí Quem aí tiver tendo ideia Quem for passar por algum lugar Que tiver aqueles camarões e lembrar Ah, Babi falou de camarão Vou comprar esse aqui Porque é super barato A bacia é dois reais Então gente, cai fora desde aí Isso daí não rola, tá? Tô aqui Com a minha banha no porco A minha banha no porco, ó Tô aqui com a minha banha de porco no fogo Ela fica ali, gente Derretendo Mais ou menos duas horas Eu tô ali com Meio quilo de banha Porque foi o suficiente Porque eu achei que um quilo Era muito, muito, muito E... Tá aqui, gente Derretendo Porque ela vai levar muito tempo Pra derreter em fogo baixíssimo Sabe assim Quando você ligou o fogo Que deu lá Você viu a chaminha já É aquilo ali que tem que ficar Aquele pouquinho de chama mesmo É um fogo baixíssimo, gente Porque você não quer que a sua banha Ela frite pra você fazer torresmo Você quer que ela vá Tipo, cozinhando Se dissolvendo lentamente Então pra você fazer a banha É... Tem que ser desse jeito aí No foguinho lento Gente, lento do lento Não vai... Ah, não Vou ligar no fogo alto Que vai ser tudo mais rápido É, vai ser mais rápido Pra você fazer torresmo Não pra você fazer banha Aí aqui, gente Eu já pesquisei tudo 10 reais de peito de... De... Frango 10 reais de camarão Tá? 10 reais de carne seca 5 reais de catupiry 4 reais de banha de porco Que eu já comprei 1 real de farinha de trigo Que eu já comprei Que eu peguei uma na promoção E 4 ovos Gente, com isso tudo aqui Eu vou estar gastando Porque eu não somei os ovos Porque eu já tenho os ovos Mas, gente É... Deleto o ovo aí Da sua soma Porque você vai usar De 3 a 4 ovos Então, é... Você vai somar 1 real Coloca 1 real só Gente, no total aqui Deu 10, 20, 30 Deu 40 reais De gastos aqui Então, a sua empada É... Vai render aí pra você 60 100 empadas Depende da sua forminha Gente, cada empada Pra você Ela vai sair num custo De 60 centavos De 50 a 60 centavos Dependendo se você não quiser comprar 10 reais de peito de frango 10 reais de carne seca Sabe? Se você tiver um... Uns lugares aí Mais barato do que o meu Pra comprar, né? Porque eu pesquisei aqui Nos lugares mais em conta Que eu achei Aí, gente É isso Sua empada Ela vai sair de 60 a 50 centavos O custo Depois que você preparou ela toda É... Com gás Com tudo que você gastou A sua forminha Não... Eu... Eu não vou vender Na forma descartável mais Eu não sei se eu tinha comentado No vídeo Que eu ia vender Na forminha descartável Mas eu achei a forminha descartável Assim, um absurdo de cara O alumínio no momento Ele tá caro Tanto que Pra quem pega latinha na rua Deve tá... Uh, tá estourando no norte Porque o alumínio tá caro Pra vender no ferro velho Tanto quanto as coisas de alumínio Aumentaram, viu? Tudo Forma aumentou Eu pesquisei, tá, gente? Isso tudo aqui não é falado Da boca pra fora, não Tudo que é de alumínio Tudo que vai alumínio Tá mais caro, tá? Eu vi 100 forminhas Por 12 reais Eu achei cara Então eu decidi que Comprar os papéis Mesmo Que eu comprei 100 forminhas de papel Que me saiu a 2 reais e 70 centavos Então é Surreal, né? Aí eu vou comprar As outras embalagens de papel Que é aquela tipo de cachorro quente Que você coloca cachorro quente ali Porque o cliente que quiser levar E sacolinha também Gente, é um gasto mínimo Nem chega perto do valor das empadinhas Na forminha de alumínio E também as pessoas que quiserem levar Além de você ter custo com a forminha de alumínio Você vai ter custo com Com sacolinha Vai ter custo com um monte de outras coisas Então compensou mais pra mim Vender elas na Assar elas em casa Nas minhas forminhas mesmo Aqui de Assar elas nas minhas forminhas mesmo Nessa daqui, ó Vai compensar mais Eu tô assando elas nessa forminha aqui Depois eu soltar elas aqui Colocar mais pra assar E assim vai 2 fornadas 3 fornadas já Você já faz suas empadas Fico um pouco cansada hoje Eu já fiz bastante coisa Aí eu tô agora com essa banha aí Transformando Tô agora com essa Com essa banha de porco ali Sendo transformada E é isso, gente O seu gasto vai ser de 50 a 60 centavos Aí eu vou vender, sabe como? 1 é 3 2 por 5 4 por 10 Aí no total No total de 4 por 10 Eu chego no valor real Do que eu ia Tinha falado, né? Que eu ia vender a 2 reais Então é um incentivo pro cliente Levar mais E um dinheiro mais rápido pra mim Entendeu? Aí é assim que eu vou tá fazendo Gente, eu... Ah, Babi Mas como que você vai vender? Você vai colocar dentro de um... Você tem um carrinho que você vai adaptar a empada? Não, gente Não tem um carrinho de empadas No momento Tô pensando em comprar um isopor maior E vou colocar todas lá dentro do isopor E algumas de amostra Numa embalagem Num tapoisão transparente Vou imprimir agora o desenho das empadas Gente, que eu não imprimi ainda E vou colocar os valores também Ou não Não sei ainda Mas o desenho da empadas Com o nome empadas Já tá na minha mente já Então já vou imprimir E é isso que eu vou fazer, gente Vou... Sabe mesa de bar? Aquela mesa de ferro que abre e fecha? Eu tenho uma aqui em casa Aí eu vou pegar e vou... Vou ficar num ponto certo Nenhum dos meus pontos aqui de São Paulo Vou... Vou pra lá com essa mesa Com isopor E vou ficar lá Nesse ponto aí que... Que eu tenho certeza que vai ser um sucesso Eu quero gravar um pouquinho pra vocês De como foi E a gente vai adaptando E eu quero que vocês também... Eu sou uma pessoa de grandes ideias, tá gente? Eu sou canceriana com ascendente em aquário Então por isso que eu tenho uma sensibilidade De câncer com o pensamento lá na frente De aquariano Então é isso, tá gente? Então ó Eu sei pensar com sensibilidade E sei agir com o raciocínio de aquariano Entendeu? Então gente, meu pensamento ele está sempre lá na frente E meu pensamento está sempre no futuro Enquanto as pessoas elas estão vendendo geladão Só no saquinho normal que a gente vai morder E... Agora eu estou falando um pouquinho de geladão, tá gente? Tá vendo como que eu sou? Ai gente, vocês já devem ter percebido nos meus vídeos Que eu estou falando de um assunto E logo eu já estou falando de outro Agora eu estou falando... Então, as nossas empadas Elas vão dar um lucro muito grande Vocês vão ver aí Dependendo de quantas empadas você fazer E a minha meta é fazer 200 empadas no primeiro dia, tá gente? Eu falei aqui de 100 empadas e tudo É aquilo que vai render essa receita, tá? Que eu já passei para vocês Mas a minha meta é sair de casa com 200 empadas quentinha E chamar, tá gente? Por mais que eu vou imprimir o papel ali Mas chama que o cliente vem Chama que às vezes ele ficou tímido Dá um sorriso Chama mesmo, não tenha vergonha não É dinheiro no seu bolso Para Agora eu quero falar do geladão Geladão como que funciona? Do meu pensamento lá na frente Enquanto pessoas estão vendendo geladão Geladinho, gelinho, din-din Chup-chup, né? No saquinho normal E pega com guardanapo Dá para o cliente Sabe como que é o meu geladinho? O meu geladão, né? Ele está assim, ó Ele está assim É o saco Ó, é o geladão aqui dentro Outro saco por fora Tá vendo? Amarradinho aqui, ó, direitinho Aí eu enfio a mão normal Estava mexendo com dinheiro Vou lá dentro do isopor O cliente pediu Ele também pode colocar a mão Por quê? Porque as pessoas Ela não vai morder esse primeiro saco Esse primeiro saco é uma proteção Tipo esse Gurt lá Que ele Eu meio que me Baseei naquele, entendeu? Porque ele tem um saquinho de fora Que a pessoa vai descartar E vai chupar Vai colocar a boca Nesse saquinho Que está bem limpinho Aqui dentro E eu dou também Um guardanapo Para o cliente, tá, gente? Gente, meu geladinho Ele é uma delícia Ele é gourmet Ele é Eu estou vendendo esse aqui, ó A R$2,50 Aí eu tenho um maior de R$3,00 Aí eu quero te falar Sabe o quê também? Que semana passada Estava muito ruim o movimento, né? Estava muito ruim o movimento Mas agora deu uma melhorada Sabe por quê? Essa semana já comecei Já comecei com o pé direito Hoje chegou mensagens No meu WhatsApp De encomenda de bolo grande Encomenda de geladão Encomenda de bolo de pote Então eu estou super feliz E os meus clientes Eles não estão ainda atualizados Sobre a minha empada Porque a empada Eu não vou Eu estou começando agora Com as empadas assim Eu vou sentir como que vai ficar Começando assim É... A fazer... Assim, nessa... Nesse jeito, sabe? De não estar andando E oferecendo Eu vou estar vendendo Essas empadas aqui Parada mesmo Porque eu acho que Eu passando nos lugares Com carrinho Eu estou correndo o risco Das minhas empadas quebrarem, né, gente? Das empadas quebrar Porque é uma massa podre, né? Aí eu morro de medo De perder dinheiro, né, gente? Então eu vou ficar paradinha Num lugar Não vou deixar ninguém enfiar a mão Não deixa ninguém enfiar a mão Lá nas suas empadas, tá? Vou mostrar a minha embalagem De empadas com você Com você Que talvez eu vou estar colocando Embalagem de plástico Mas isso ainda é uma ideia Que eu não amadureci Mas é isso, gente Que eu tenho pra falar pra vocês Não vou deixar ninguém Enfiar a mão na empada Porque é muito sensível a empada, né? Qualquer coisa ela quebra E eu quero que você ganhe dinheiro Então toda ideia que eu tiver Eu quero compartilhar com você Porque eu não quero ganhar dinheiro sozinha O meu dinheiro do meu trabalho É que sim Mas eu quero dividir as minhas ideias Meu menino tá gritando Eu quero dividir as minhas ideias com você Porque Sabe, né? Que duas cabeças Três cabeças Pensa melhor que uma, né? Então a ideia que eu tô passando aqui Nesse vídeo pra você Pode ser que você ainda não tenha tido essa ideia, né? Então eu quero te ajudar Eu quero Te dar uma luz Um caminho Assim que às vezes Tem muita gente atrapalhada ainda, né? Querendo começar um negócio Mas não sabe mais ou menos Como pode estar começando esse negócio Aí, gente Boa sorte, tá? Espero que você tenha tirado Alguma coisa de positivo aqui desse vídeo Eu quero que você tenha Boas vendas nessa semana Esse mês começou muito bom, tá, gente? Então vamos aproveitar aí, ó Hoje eu vou fazer muito geladão de coco Hoje eu não vou Eu recebi muitas encomendas Porém pra entregar na estação Então eu não tô saindo pra vender hoje Tá? Não tô saindo pra vender hoje E também Vou quebrar esse coco aqui daqui a pouco Esse coco enorme aqui, gente Eu paguei cinco reais nesse coco Vou quebrar esse coco enorme Ele vai me render sabe quanto? Sem geladão de três reais E no meu geladão de coco, gente Vai leite de coco também, tá? Cadê o leite de coco? Vai leite de coco também, tá, gente? No meu geladão vai leite de coco Porque eu acho que ele fica bem melhor Com leite de coco do que só com leite Vai liga neutra também, tá? Vai liga neutra também, tá bom? E vai muito leite, tá? Não misture seu leite com água Que vai dar tudo certo Então, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Eu quero que vocês tenham ótimas vendas A banha, ela fica assim, estralando mesmo, tá? Não se assustem Ela vai ficar ali, ó, duas horas estralando Depois ela vai derreter Aí depois você vai coar aqueles pequenos pedacinhos de carne que ficar, tá? E é isso aí Você vai tirar com a peneira e vai sobrar a sua banha Quando ela estiver morna Você vai passar pro recipiente de vidro ou de plástico, tá bom? Então, ó, um beijo Fiquem com Deus e boas vendas, tá? Tchau!